Fala galera, beleza? Aqui é o João trazendo mais um vídeo de Midnight Club 3 WD Remix E hoje galera, o... Cara, até caiu a imagem O inesperado dia chegou Enfrentar aqui ó, os Diablos no torneio do Bad Boys Tournament Esse aqui ó, Bad Boys Tournament valendo 20 mil E o Fleetline né, que tá aqui ó Vou mostrar aqui pra vocês Opa, a imagem tá caindo aqui pra mim galera 49 Fleetline, beleza galera? Vamos fazer logo esse torneio Bora lá e já já eu volto com vocês Só vou ajeitar aqui a imagem, beleza? Pronto galera, voltamos agora Vamos fazer esse maravilhoso torneio do Fleetline Tirei o Memory Card aqui, como sempre Porque já deu erro na imagem né Já vamos, por precaução, se eu puder gravar de novo né Então vamos lá mandar salve aqui ó Salve lá Não, mas primeiro Primeiro quero saber se vocês querem testes Aqui no torneio do Fleetline mano E usando outros carros né Tipo, ah João, foi com o C1TC Eu peguei o 300C mano Porque ele aguenta mais pancada né Não roda tanto Aguenta os postes E ele não tem tanto top speed e tanta aceleração igual os thunners Mas eu quero segurar as pancadas em poste Nessas regiões, beleza? Bom, já ficou dois pra trás Olha no minimapa Olha no minimapa Olha o cara Olha lá, ó O bicho teletransportou velho O cara virou o Goku do nada Então bora lá né Vou mandar mais salves aqui Primeiramente salve aí pro Dourado É lá de Goiás Tamo junto mano Tô tentando ler aqui né É lá de Goiás Salve aí Para o Eric Fideli Salve mano Tamo junto Ó, passou a Diabla ali meu amigo No foguete que eu nem vi Passou no foguetasso Se eu ficar em segundo mano Tá maravilhoso Se eu passar em segundo Eu já tô no lucro pai Mano Mano, enfrentar Diablo É osso A Diablo ali bateu Opa Primeiro? Por favor, deixa eu ficar com o primeiro Ô Diablo Diablo Vou te fechar cara Ah mano Não deu pra ficar com o primeiro O carro rodou Que isso? Quase que ele perde Quase que ele perde Eu falei perde Vamos lá Tem o Tory O Curtis O Ryan O Cesar E o Roy né Cara é o inglês do Pai Tacoma Não fosse em português É o Torre O Curtis O Rian O Cesar O Cesar E o Roy Bora lá continuar E eu ia mandar salve também Avisando Se você quer receber salve É só comentar aqui embaixo Salve Não precisa comentar mais hashtag João4k não Só comenta salve Que é muito mais fácil Beleza? Só comenta salve Que eu vou mandar salve pra você Se você quiser botar a cidade Ou o estado que você é Eu mando salve aí Beleza? Salve aí pro Kaizen Tamo junto meu parceiro Salve aí pro Kaizen Usa o SRT4 Olha galera Isso aí ó No torneio do Fleetline O Kaizen pediu pra usar o SRT4 Só que teve um inscrito aí Que eu acho que é O mesmo nome que o meu Que é o João Que ele pediu Opa Pra usar O Esqueci mano Ele é da Volkswagen Que é o O Jetta É ele mesmo Eita Mano Tá lagando Mas nós vai conseguir Chegar lá Que os caras vão bater Eu tenho certeza É o caminhão do Júlio Bata aí por favor Deixa eu pegar só um vaquinho Um vaquinho O rim é que os caras vão derrubando o Porsche Por isso que é bom ter um 360 300C Que aguenta Pancada Que aguenta Pancada Mas aquela dali Ele não aguentou não Já era Então me pinta Eu não vou desistir não Eu tô em outro Meu irmão Eu não vou desistir Eeeh Meu irmão Hoje tá foda Eu ainda Eu vou sair hoje de noite Tô gravando aqui de tarde Meio de tardezinha Tá ligado Eu ainda vou Vou pra igreja E com a minha mãe E é isso Rezar Amém Agradecer Vamos lá A gente enfrentando uma outra É muito mais tranquilo Do que enfrentar só o Diablo Tá ligado Nossa Que isso Me empurra aí Hummm Tô meio estranho Isso aí Oh que isso Desceu o Masha Ah tu tá de sacanagem Né Mano que isso Eu tô batendo muito Velho Nossa Paredes em tudo Vai Diablo Voa Boa Diablo Caralho A Diablo foi perfeita Velho Eu vou pelo menos Pegar um terceiro aqui Pra não ficar no prejuízo Porque enfrentar a moto É muito mais Suave Enfrentar a Diablo É que é osso Velho Opa Ela ficou pra trás Eu vou passar desse daqui Ó Enfrentar a moto É muito mais tranquilo Mano A pessoa passa dela de boa De classe D Pode ser qual a moto que for Que eu passo também Ô polícia Ó polícia Cara No meio da pista Terceiro tá bom Velho É só segurar aqui É só segurar Não é segura Se os carros deixar Mano É palhaçada demais Opa Um bateu Um bateu Vou pegar o segundo Um bateu Vou pegar o segundo Vou pegar o segundo Vou pegar o segundo Peguei velho Mano Que mentira Caralho No mesmo tempo Velho 2 2 2 96 Peguei o segundo Nossa senhora O torre de novo Rapaz Que vagabundo Velho Meu Deus Deixa eu respirar Calma Vamos lá continuar Bora lá Deixa eu ver Se tem mais salve aqui Como eu vinha falando Do Cazuia Que pediu pra usar o SRT O meu parceiro João Não sei o que Ele pediu pra usar o Jetta Só que Eu vou Depois de Ganhar esse torneio Eu posso usar ele Nesse torneio Se vocês quiserem Fazer esses desafios Do classe D Nesse torneio Usando os classe D Que vocês comentarem Beleza Tipo Ah João Usa o CionTC Aí eu quero ver Tu ganhar de CionTC Contra Diablo Nesse torneio Aí filho Eu vou fazer Eu quero Oxi Se vocês curtindo Eu não tô nem ligando Posso dar restato Que for Mas eu consigo Derrubei já o cara da moto A Diablo tá pra trás Vando o Brian Derrubei o cara da moto Nossa Essa daqui Eu joguei o fino Aquela da Anterior não Eu rodei E ainda peguei Segundo lugar Eu mitei muito Eu mitei demais Boa 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 Mitei de novo Aqui não solta Eita Não solta Não solta Eu tava falando pra você Não soltar Desgraçado Peguei um vácuo Deixa eu ver Se eu consigo mandar mais salve Salve pro Gabino Peixoto Salve mano Só não tô conseguindo ler O que você falou Mas eu consegui ler seu nome Gabino Peixoto Salve pra ti Irmão Tamo junto Deus abençoe Opa Opa Peixoto Eita Peixoto não cara É Diablo Eita rapaz Pelo menos eu tô com dois nitros Pelo menos eu tô com dois nitros Vai Boa Essa daqui tem que ganhar em primeiro Essa daqui tem que ganhar em primeiro Essa daqui tem que ganhar em primeiro Vai Mano eu tô soando muito Cara Tô soando muito Tô soando muito Nossa senhora Chama que vai dar chato A última corrida é com neve Já que essas três não teve neve A última é com neve Infelizmente O Torre ficou em segundo Cara Eu posso perder esse torneio Se liga mano Eu tenho que ganhar em primeiro Ou em segundo Pra empatar com o Torre E eu posso ganhar Mano vai ser complicado demais Quero mandar mais salvos aqui O Gabino Peixoto É lá de Abadia dos Dourados Olha Dourado Do lado de Goiás Também tem Abadia dos Dourados Lá em Minas Gerais É nós Gabino Tamo junto E o último salve aqui Vai para o Arthur César Então se você quer receber salve É só comentar salve Beleza Salve E se você quiser o nome da cidade O nome da mãe O nome do pai Do cachorro Manda salve pro meu papagaio Eu mando salve aí Tranquilo Eu anoto aqui E é nóis Beleza E não esquece Se você quer Tá pedindo um salve Vai participar do vídeo Deixa pelo menos um like Assiste aí Pelo menos Sei lá Cinco minutos Seis minutos do vídeo Que isso ajuda E muito Se o vídeo for curto Assiste ele completo Que ajuda demais Beleza Como eu falei Neve Esse torneio Eu já estou manjado Sempre tenho corrida com neve E essa de neve Eu estou fufu E eu tenho que chegar Em primeiro Ou em segundo Ou então Mandar o torre Tomar naquele Jaradiraya Tá ligado Bora Foi com delay Mas bora Vão soltar nitro Provavelmente Aqui Se liga 3 2 1 Soltar não Aquele dali Parece o torres Nossa mano 300c Tá mano 10 fps 10 fps Certeza Isso aqui Se não for 10 fps É 5 Ave Maria Nem o meu controle Estava respondendo Os caras soltando nitro Mói de cachorro Eu não vou soltar nitro Eu não vou A não ser que Esses caras soltem Não Soltaram não Então tá de boa Eu não vou gastar nitro De bobeira não Tem um vácuo Desses otários Vamos lá Bom galera É a primeira É a primeira vez Que Eu acho que eu tô usando 300c em torneio Primeira vez que eu tô usando 300c em torneio Muito calma nessa hora Hum Era uma moto Ainda bem Nossa mano Eu tô somando tanto Tô gravando no quarto Fechado aqui Tem um 2 litros Se essa não é nossa Vai ser uma macumba Do caramba Só se o carro capotar Aqui agora Ganhei o torneio De primeira Eu nem acredito Eu nem acredito Eu nem acredito De primeira Se eu puder Deixar Aqui uma foto Do Onycin Jogando Ele enfrentou Os onda Porque ele deixou Mais pra frente Pra fazer o torneio Espero que a imagem Esteja aparecendo Se não aparecer É porque eu editei Muito rápido Tive que enviar Mas eu posso deixar Na comunidade Beleza Olhem aí a comunidade Me peçam muito Pra eu colocar Essa imagem Mano Foi Tipo O Onycin pegando Os onda Bad Boys Tournament Ganhado Com sucesso Valendo 20 mil Nossa mano Agora dá pra comprar O Jetta SRT4 Cipar E vender o Fleetline E ganhar uma boa Grana aí Mano Mostrar aqui pra vocês Diablo Tá aí ó Diablo Outra Diablo Outra moto Um Diablo preto E aquilo ali parece Sabe qual Xigong Xigong Acho que é Xingong Então né Ganhamos né pai Nossa senhora Olha a música que toca Que rapaz Go DJ Desma DJ Traduzindo Vai DJ E Eu não sei o resto Quem sabe é o Lucas A rapaz Eu até me confuri aqui Então é Tá o Roy O vagabundo Com 5500 Com seu Viper Muito bonito Então é isso galera Fizemos o torneio Se vocês querem mais teste Ver eu sofrendo Dando milhões de restarts Aqui Mano Foi de primeiro Eu nem acredito Cara Nem acredito Então é isso galera Deixem aí Nos comentários Se vocês querem Que eu faça Esse torneio Do Fleetline Eu Dupliquei o save Beleza Fiquem tranquilos Que tá o torneio Também no outro save Tá duplicado Então Comenta aí Deixa o like E Deixa o like De novo Deixa o like Se inscreve no canal É nóis galera Valeu Falou E Fui